O que foi? O que foi? O que foi, hein? Cortando? Eu pensei que ia dar duas horas da tarde pra não acordar. Cadê o café? Estamos aqui às 5h da manhã. Tem que puxar pra fora. O que é isso aí? Vai pra cá, vai pra fora, papai. O que é que tu tá gostando? Vai pra cá. Passa aqui pra fora. O que é que dá pra fazer isso? Olha isso, mano. Eu falei isso, mano. E eu era o nosso tudinho. Vocês aí reclamando, pedindo as massas. O que foi que foi essa festa aí? Foi nós. Passa pra fora? Nós, eles precisam que tu vai me dar o dinheiro quando acabar. E sem conta. O que é que vocês falaram? Que dinheiro é esse, mano? Passa pra fora. Nós estamos te ajudando aqui a fazer a parede aqui. Eles precisam que tu vai me pagar depois. Eu sei que é tudo. Mas no reboco sai. Me ajudaram a fazer a parede. Eu pedi pra você fazer a parede. Eles falaram que tu ia crescer essa parede aqui. Acho que ia abrir aí do lado, sei lá o dinheiro. Eles falaram que eu ia fazer isso aqui. Passa pra fora. Eu não mandei ninguém fazer nada aqui não. Larga de ser burro. Quem? Quem foi que mandou eu fazer isso aqui? Simão, tu não tinha mandado não? O que? Fazer isso aqui? Simão, não tem que fazer isso aí. Simão que me falou. Vocês que me falaram foi eu que falaram. Simão não tinha ouvido trabalhador não, Simão. Maurício, quem foi que falou? Quem foi que mandou eu fazer isso aí? Não foi eu não. 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 Não demora muito aqui não. Não demora muito aqui não. Pera aí garoto. Ó. Bora, bora, bora. Deixa eu começar. Eu, mano. Quero saber de coisa. Gostei. Como é que pode? O que foi, Simão? O que é que foi? Quem foi que falou pra mim que era fazer isso aqui? Tu que chamou eu e eu. Ah, não vou te falar. Pera aí. Eu que chamei o quê? Desculpa. É o seguinte, ó. Deixa eu falar com a truquinha. Eu não estou obrigado a passar o dia trabalhando de pedreira aqui. Para vir para roubar um porquilho. Eu pago dinheiro. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Porque se a bota da gente vai trabalhar a bota, vai trabalhar na lasca de tua bunda. Para revolcar e tal. Porra aqui, né? A bota da peça. Menino, satanás. E pode, porra, porra, essa desgraça aí. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Não, porra, porra. A voz que cometa, ó. Eu não quero ir embora sem saber, Simão. E que, pra que, você vai ficar em palavra de mão? Tem que saber que é a piaxa, a mão de cima. É eles que mandaram o arqueira gostar da fonte. É o meu irmão, menino. Não, porra, quem é? Não, porra, quem é? Não, porra, quem é? Não, porra, quem é? Porra, quem é? Porra, quem é? Porra, quem é? Ó, quem é? O que é? O que é? Você acha que eu vou? Ó, galera, eu vou agarrar para vocês aqui, os responsáveis do Simão. Peraí, peraí, peraí. Não, não, é Francilton também. Francilton, essa desgraça. Vamos conversar aqui. Vamos conversar aqui. Vamos conversar aqui. Eu não fui que sabia fazer isso aqui. Não. Deixa eu explicar aqui, ó. Porra, porra, para apanhar essas festas aqui. Deixa eu falar... Para apanhar o quê? Quem é que vai apanhar aqui? Quem é o homem que vai me fazer apanhar? Eu vou. Eu vou. Eu vou apanhar. Vamos conversar só aqui primeiro. Simão, é o seguinte, ó. Simão, não. Caímos na bocada. Não, vamos fazer assim. Vem aqui, vamos fazer aqui. Vamos conversar aqui. Peraí, peraí. Não, para aí, Simão. Deixa ele só vim para nós conversar. Deixa ele só vim para nós conversar. Deixa ele só vim para nós conversar. Não, ele só vim para nós. Deixa ele... Olha aí, brutinho. Vem aqui. Vamos conversar. Deixa eu te explicar. Chama, Francilton. Vou cair no pau agora sozinho, Francilton. Ei, ei. Não, Simão. Para, para. Ei, ei. Moleca, ai, Simão. Ei, ei, brutinho. Ei, brutinho. Vem aqui, brutinho. Peraí, peraí. Simão, vamos conversar. Isso é o quê? Vem aqui, rapaz. Para de correr essa besteira. Vem aqui. Que facão? Não parece que facão não. Vem aqui para nós conversar. Vamos tirar tudinho. Peraí, peraí, peraí. Ei, ei. Ei, Mauro. Ei, Mauro. Mauro. Não corre não. Não, fica aqui. Fica aqui. Peraí, peraí. Não vamos tirar, não vamos tirar. Vamos tirar, Simão. Vamos tirar. Vai, solta o facão. Vamos tirar. Peraí. Peraí, peraí. Solta o facão. Solta, solta. Solta o facão. Olha assim, olha. Assim, olha. Olha assim então. Ó. O erro foi meu de Simão de Francisco. Foi nós que fizemos meu. Foi nós, meu. Foi nós. É Maurício, vamos limpar agora. E o erro foi nós, porque nós fomos carinar de Simão. Fomos carinar de Simão. Tem gente que diz que é amigo meu, Satanás. Foi. Ei, ei, ei. Olha aí, rapaz. Simão. Simão. Não foi não, Simão? Não foi tu que chamou eles, não? Mas, fala a verdade. E não foi tu que chamou eles, não? Foi eu que chamei tu, Maurício? Foi, rapaz. Foi nós que mandemos, mas foi tu que chamou eles. Não, deixa. Você ouviu, eu falei. Me diga uma coisa só. Peraí, não. Peraí, não. Peraí, não. Peraí, não. Peraí, não. Peraí. 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 Peraí, rapaz. E o que nós quer saber aqui é o seguinte. Tu gostou ou não gostou do serviço? Peraí, não. Não gosto. Diabo do serviço. Tu gostou? Tu gostaria de chegar em sua casa, rebocando em sua casa, sem tu nem saber? Só sai daqui e compra R$ 100,00. E não vai fazer abrir ele, não? Eu pensei que tu... Tu vai tirar R$ 100,00 da pergunta de Simão agora. Peraí, não. Eu pensei que tu ia fechar aqui para abrir ali. Fechar aqui e abrir ali o quê? Simão não seria comprar um carro, disse que ia abrir a cara e ia pular, pessoal. Se isso demora mais um pouquinho, Simão tinha derrubado essa parede com picareta. É, era. Eles tinham que comprar um carro. Se tu mexe minha parede com picareta, eu estou fazendo assim, eu tenho uma picareta. Simão agora que a série é que faz nós resolver os problemas. Olha, a rapida não tem esse... Olha, nós tiramos o bloco tudinho e tu ajuda nós aí porque tu é amigo. Nós bota em cima do carro. Eu vou ajudar minha parede com o outro. Bora, bora, bora. Até que hora tu quer isso aqui limpo? O que? Até que hora? O meu fone agora ia me tentar fazer um, bora, bora. Basta um beijo aí, um homem de beijo. Ele é um café simples. Galera, olha o seguinte. Está aqui agora nós vamos começar a botar o bloco em cima do carro. Simão, é só uma brincadeira, rapaz. Sorria. Não tem brincadeira. 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 Vamos botar esse bloco aqui em cima do carro agora, galera. Vamos limpar esse negócio de massa. Vai pegando um balde de água aí, Maurício. E dinheiro aqui que é bom? Ninguém vai ganhar. Bota quem? Bota Simão. Espera aí, espera aí. Espera aí, Simão. Espera aí, Simão. Vamos limpar, rapaz. Vamos limpar. Galera, vamos limpar aqui agora. Daqui a pouco nós volto aqui com vocês. Simão ficou brabo, rapaz. Tu gosta de tirar brincadeira, mas quando é para os outros brincar com tu. Eita, rapaz. Que que foi? Como é que te botaram com a cara ruim? Vamos lá, Simão. Vamos botar nós para tirar mesmo. Tem como nós ir embora e deixar não? Volta pra você ver. Eu não deixo aqui do jeito que tá aqui. E aí, para mais avançar. E aí, o nosso tudinho. Nem o céu como ferradão. Aí não deixe, não. Oxê, hein. Que violência é essa com os teus amigos? Vamos aproveitar e botar a luta da parede. Vamos rebocar a parede. Vamos rebocar a vontade de vocês, né? Vamos rebocar a vontade de vocês. Reboca o muro ali, ó. Não enxate o muro. Não tem nem vocês podem fazer isso. É bom, até que vocês tem que recorrer. Rapaz, esse mó que violência é essa. Olha a gambada ali arrombada da pele. Rapaz, além de mim, vamos... Eu não quero aprender nunca mais um coelhão aqui em frente de casa. Nós só estamos indo para isso aqui. Eu não quero sair daqui. Nós só estamos indo para isso aqui. Nós só estamos indo para isso aqui porque nós queremos. Porque se nós quisesse ter de ir embora, a gente vai se implantar lá. Rapaz, vai embora. Eu vou. Vai embora então. Vai embora, então. Vai embora, embora. Vai embora. Nós estamos indo para te ajudar, porque você fica com o coelho. Que negócio de agudar, rapaz. A gente vai atrapalhar a pessoa. A pessoa dormindo. Descansando. É, descansando. É, todo dia aí você descansando. Gente, agora ela lascou. Como tu não vai ajudar a fazer o muro? É isso aí, Cimar. Cimarães do Tecão. Cimarães do Tecão. Ele acaba mais. Vai ser, ele demora mais um pouquinho. Nós tínhamos para dar isso aqui tudo. Então, um pouquinho aqui. Nós tínhamos para dar isso aqui. Galera, se for o vídeo, deixa o like. Se inscreva. Deixa um comentário. Deixe a sugestão aí para nós fazermos. Se quiser deixar para nós fazermos. Olha gente, tem um sentimento aí ainda. E até o próximo vídeo. Tamo junto é nós. Tchau, tchau.